O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, afirmou nesta sexta-feira que nada sabia sobre o suposto subornos pagos ao ex-presidente da entidade, José Maria Marim. O Cartola deixou claro que não vai renunciar ao cargo. É impossível renunciar. Não vou renunciar porque não tem nada a ver com isso. Deveríamos tomar providências imediatas para demonstrar aos órgãos investigativos que estão fazendo as investigações da vontade da CBF demonstrar que está sem qualquer mácula, não tem nada que nos ataque. Del Nero estava na Suíça no momento da prisão de Marim, mas retornou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira. Mesmo com todas as explicações, a torcida continua desconfiada. O esporte, especialmente o mercado de futebol, sempre teve algumas ações um pouco suspeitas em relação aos volumes de dinheiro que movimentam. Havia sido muito suspeita, mas agora realmente é onde apareceu as provas de coisas que todo mundo já suspeitava. A gente sempre desconfiava que a coisa fosse muito grave, mas como diz o ditado, não é possível enganar todo mundo o tempo todo. De uma hora isso ia ter que aparecer. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol retirou o nome de José Maria Marim do prédio da entidade no Rio de Janeiro. O dirigente dava nome à sede, inaugurada no ano passado.